Para a igreja. Amém? Tenha cuidado no amém que você dá. Preste atenção no que está sendo falado. Não dê tudo amém. Só porque eu estou falando aqui, não. Faz o jeito dos crímenes de Berê. Tem que ver. Mas, sério, pare. Pare de orar por pessoas. Encher esse local aqui. E peça ao Senhor para encher esse local aqui de amigos e de irmãos. De pessoas aqui que se tornem nossos amigos e irmãos. Que a gente possa ser igreja dessa forma. A gente não quer estar cheio aqui de pessoas. Só ter pessoas. A gente quer amigos e irmãos. Para os nossos filhos. Que eles possam ter aqui na igreja. Amigos e irmãos da idade deles. Nós, maridos, precisamos de amigos, homens. Para nós. Para as irmãs também, as casadas. Terem mulheres casadas, amigas e irmãs. Para os jovens também terem amigos e irmãos. Para todas as idades. A gente pode estar cheio aqui. Olhar um para o outro e dizer assim. É meu amigo e é meu irmão. Eu posso achar. Isso é ser igreja. Então, vamos pedir na nossa oração ser mais específico para o Senhor. Senhor, enche cada cadeirazinha aqui dessa, Senhor. Com amigo. Com irmão. Que o irmão venha aqui e ele se torne meu amigo. Se torne irmão. A gente possa compartilhar de coisas. Fazer coisas juntos. E crescer na fé. Isso vai ser... Isso é igreja. Glória a Deus. Vamos ver então a mensagem que foi uma luta. Eu já comecei a segunda-feira já na luta dessa mensagem. A gente está vendo essa série que fala sobre... Fala sobre o quê? A série? Eu acho que vocês não... Voltou a fita. Vamos lá. Três, dois, um. Qual é a série que a gente está vendo? E seja igreja. E hoje, a mensagem de hoje vai falar sobre luta. Nessa série a gente viu sobre mudar. A primeira mensagem foi mudar. A gente precisa permitir de ir à igreja, não apenas para ir visitar e voltar para casa, mas permitir que esse ambiente, que esse contato, que esse relacionamento com os filhos de Deus, mude a nossa pessoa. Mexa com a gente. Se permitir. A gente se permitir se envolver com as pessoas. Depois a gente viu sobre a questão de obedecer. E a gente percebeu que as autoridades que Deus colocou para a gente, para a gente obedecer, é para a nossa segurança e não para o nosso mal. E obedecer a autoridade não significa também que a gente vai se submeter à autoridade quando ela não cumpre o papel dela, que é nos proteger, e ela nos traz ameaça de vida. Por exemplo, a gente viu a situação das parteiras lá no Egito, que elas receberam a ordem para matar todas as crianças. E elas, por temor a Deus, não cumpriram e não obedeceram ao governante. E isso a gente percebeu nessa mensagem. Quem não ouviu, vale a pena ouvir. Que a gente não está valorizando aqui a questão da desobediência. A gente está valorizando aqui, enfatizando, a fidelidade que a gente tem com Deus. A gente precisa e deve ser fiel a Deus, porque é Ele que instituiu a autoridade para o nosso bem. E a autoridade, e a gente se submeter, não é para o nosso mal, mas pelo contrário, para o nosso bem. É bênção para nós. Então, a gente precisa compreender o que é autoridade, o que é submissão também, no princípio de Deus. E, exceto se você fosse Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, sim, Ele veio com o objetivo de mesmo ser obediente até a morte e morte de cruz. Mas, quando tem ameaça de vida, a gente precisa considerar diante do Senhor e orar e considerar sobre a questão da autoridade. Mais detalhes, você ouve a mensagem que você vai compreender como melhor essa questão. E, semana passada, a gente viu sobre a questão de amar, que ser igreja é a gente desenvolver esse amar. E aí a gente viu, em Romanos 12, que ali fala de a gente servir uns aos outros, e também a gente vencer o mal com o bem, a gente amar quem nos persegue, a gente abençoar quem nos amaldiçoa. E a gente não se torna escravo daquele que quer nos escravizar, mas o amor tem essa capacidade de nos libertar, e a gente não deveria dever nada a ninguém. Se o outro precisa do amor, ok, eu te amo, está perdoado, mas não está devendo nada a você. E, essa semana, então, a gente começou falando sobre luta. A questão de, em Romanos fala, vencer o mal, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Por quê? Todos nós temos lutas. E todos nós somos, o mal vem para nos vencer. E, nisso, tem uma luta. Essa semana, também, já comecei com a luta. Assim que eu acordei na segunda-feira, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar sobre luta essa semana? O que é que eu vou falar sobre luta? E, geralmente, 90% eu faço os vídeos assim que eu acordo. Acordo, tenho comigo com o Senhor e vou fazer o vídeo. Senhor, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer? E, assim, na correr, no espaço de tempo de ir para o trabalho. Então, o que é que eu vou falar agora? E já meio que na cama, assim, acordando e... O que será hoje? O que é que eu vou falar sobre luta? E qual vai ser a direção do Senhor? O que é que você vai dar? Eu acho que eu não vou... E aí já vem aquela ideia. Não vou conseguir. Não vai ser... Não vou ser possível. E, claro, o Senhor vai dando a direção e, graças ao Senhor, o Senhor foi falando para mim, profundamente, e eu acho que o Senhor também vai falar para cada um de nós. O Senhor também já tem falado para cada um de nós. A verdade é que todos nós temos lutas e lutas diferentes. Isso aqui é uma luta. E para onde a gente vai, a gente leva essa luta. E é interessante que essas lutas nossas, muitas delas, são lutas invisíveis. Que ninguém vê. Mas que são muito reais para a gente. E quando a gente está junto, um com o outro, a gente está muito normal. Está todo mundo alegre, está todo mundo sorrindo. Aí você vem para a igreja e vê ali o louvor maravilhoso, glória a Deus, que tem que ser maravilhoso mesmo. Tem que cantar, tem que empolgar, tem que pular. E você vê os irmãos ali levantando a mão, cantando. Aí você vê para uma estrutura da igreja que é boa, agradável, boa de você se congregar. Você tem, depois, uma boa pregação que toca para você, que fala para você. E aí você, quando, às vezes, volta para casa, você pode pensar assim, poxa, o povo lá é tudo resolvido, mas a minha vida não é resolvida. Porque eu vejo ali o povo, todo mundo sorrindo. Eu vejo as famílias todas resolvidas. Eu vejo... É diferente. Está todo mundo bem. O povo não sabe qual é a minha luta. E, claro, cada um aqui de vocês tem uma luta. Não só uma, mas várias lutas. Algumas lutas visíveis. Às vezes, questão financeira sua. Às vezes, uma doença física que você está passando. Às vezes, um relacionamento que não está tão bom. Às vezes, o seu emprego que você está precisando de um emprego. Então, a gente tem lutas diversas. Não é verdade que a gente tem várias lutas diferentes? Todos nós temos lutas. É ou não é? Balança a cabeça. Eu preciso que vocês dêem se vocês estão aqui comigo ou não. Então, a gente tem essas lutas. Que estão com a gente. E o que fazer com elas? E como viver, vivenciar com elas? Eu queria ler com vocês alguns versículos que vai retratar. E hoje eu quero dar, em especial, essas lutas invisíveis. Essas lutas silenciosas. Quem assistiu a live, quem não assistiu, sugiro que vocês vejam a live que a gente teve essa semana. Está no Instagram, no meu Instagram. A gente conversou com uma psicóloga e conversamos sobre isso. E como também a igreja pode ser esse ambiente onde a gente pode encontrar amigos e irmãos para a gente compartilhar das nossas lutas. Talvez a gente não ache as respostas das nossas lutas. Mas a gente pode estar juntos uns dos outros nessa guerra, nessa luta. Porque a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa luta é uma luta dentro de nós. Com as regiões celestiais invisíveis. Que está todo mundo bem vestido, bem perfumado. Mas dentro de nós tem uma grande guerra. Por vários assuntos. E a gente vai discorrer de alguns deles. Salmos, capítulo 6. A gente vai ler na versão NVI. Deixa eu abrir aqui, que é meu... Salmos 6. Versículo 6 e 7. Talvez você esteja nessa situação ou talvez você já passou por essa situação. Certamente você vai se identificar por ela. Fala assim. Estou exausto de tanto gemer. Em algum momento da sua história, a gente já passou por isso. Ou talvez a gente passe por isso. Na frente das pessoas, as pessoas não estão vendo a nossa mala. Porque a gente não anda com ela o tempo todo. A gente esconde a nossa mala para que as pessoas não vejam. Porque a gente precisa também ser sociável. A gente precisa conviver com as pessoas. Mas o fato de que a gente tem uma mala, e aí essa mala, às vezes, quando a gente está na nossa cama, no nosso lugar mais escondidozinho, debaixo do sofá, naquela posição assim de fetal ali, o colinho ali, como se estivesse dentro do ventre da mãe da gente, a gente começa a se derramar em lágrimas. Então, assim, é doloroso essa luta invisível que a gente não vê, mas é muito real. E muito real de todas as pessoas. Em algum momento, a gente passou por tal situação. Ou talvez esteja passando por essa luta. E o que a gente faz muitas vezes? A gente se cala e a gente não fala da nossa dor com as pessoas. E a gente tem alguns motivos. Às vezes, a gente vai perceber que as pessoas não vão levar a sério o que a gente está sentindo. porque essa aqui é uma mala grande. É palpável. Mas eu depois vou mostrar o que tem dentro dela. E qual é a minha luta. E vocês talvez vão achar que é exagero. Porque a nossa luta, a nossa dor... Eu vou abrir para vocês logo, tá bom? Vou abrir para vocês. O que é? Vou abrir. Claro, eu coloquei aqui até uma senha, sim. Porque a nossa dor, a gente guarda para as pessoas não verem. Porque a gente tem vergonha de falar. E eu vou mostrar. Vocês não vão rir, tá bom? Tá certo? Não vão rir. Vocês vão levar a sério. Vão levar a sério. Deixa eu botar aqui a senha. Tá certo? Prometido, né? Vocês não vão rir da... Deixa eu abrir aqui. Ela é tão pequena, tão pequena que eu tive que colocar dentro de outra... De outro... De outro. Tá aqui dentro. Vocês conseguem ver? Mas está aqui dentro, tá? Continua aqui dentro e eu estou vendo ela. Ela é real. Está aqui dentro. O que será isso? Um grão de areia. O que é um grão de areia? É nada. Mas se ele estiver no seu olho, vai fazer grande diferença. As nossas lutas, elas são como isso, são como nada. As pessoas de fora olham e dizem, não estou vendo nada. Mas dentro da gente, a gente sabe a dor que causa um grão de areia nos nossos olhos. E o que acontece? A gente esconde as nossas dores. Porque ela é menos do que nada. E se a gente fala, as pessoas vão dizer, não acredito que você está fazendo esse show todo. isso tudo por causa desse grãozinho de areia. Só que é a sua dor. E mesmo que o mundo não veja a sua dor, Deus te abraça, porque ele sabe, ele leva a sério o que você está sofrendo. Porque é real. Porque Deus se fez homem. Ele sabe o que é sofrer. A gente pode ter várias coisas. Por exemplo, medo. O que é medo? Medo, muitas vezes, é uma coisa irreal para as outras pessoas, mas muito real. Eu lembro, quando era pequenininho, que minha mãe ia para a igreja, e aí eu sempre dava o pitu, minha mãe inventava desculpa, que eu ia, no dia tinha escola, tinha alguma coisa, algum motivo, que eu ia dormir cedo, e estava cansado, tudo mais. Mas não era. Era para assistir os trapalhões na casa da vizinha. Na casa não tinha televisão. E aí, meu pai gostava muito, muito de jogar dominó. Na minha casa, dava a frente para uma rua e o quintal para outra rua. Então, nos fundos do quintal, meu pai tinha uma rua lá que meu pai gostava de jogar dominó a altas horas com o pessoal. Então, saía todo mundo, ia para a igreja, eu ficava em casa, teoricamente, dormindo. Só que não. Aí, aproveitava e assistia. Quando sabia da hora que minha mãe ia chegar, fazia o quê? Vou-me embora para casa. Só que era um terrível, entre a porta da cozinha até o interruptor, aquele escuro, aquele medo de entrar dentro de casa. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Medo terrível de entrar dentro de casa. De um monstro chegar e me consumir. Porque medo é uma coisa irreal, é um grão de areia que ninguém vê, mas, para você, é muito real e causa muita dor para você. Então, as nossas lutas, às vezes, são essas lutas invisíveis, mas muitos reais e que, às vezes, a gente tem vergonha de falar, porque as pessoas, talvez, não vão ter a sensibilidade, como o salmista tinha, de compreender o que é ficar na sua cama, deitado, chorando, lamentando da sua dor. Porque todas as pessoas da nossa frente, elas não andam com malas, elas estão bem da vida delas, elas estão resolvidas, elas têm tudo perfeito. Eu vejo as pessoas no shopping, eu vejo as pessoas vestidas, eu vejo as pessoas de carro, eu vejo as pessoas do supermercado, ninguém tem problema, está tudo resolvido, só eu ando com o meu grão de areia nos meus olhos. Às vezes, também, na igreja, a gente tem questão de vícios. A gente é viciado. Em parte, todos nós somos viciados em alguma coisa. Todos nós somos adoradores de alguma coisa. Nós somos aqueles que prestamos culto para alguma coisa. Alguns, talvez, para jogos, outros, para novelas, outros, para pessoas, vivem em função de outra pessoa, a pessoa é o centro da sua vida, para filhos, para educação, para dinheiro, para substâncias químicas, para hábitos. É a sua luta e a sua adoração. É o seu louvor que você presta. Às vezes, você é viciado em querer ser o melhor crente da face da terra que não tem nenhum pecado. Isso começa a se tornar terrível para você. Paulo teve uma situação de uma grande luta dele que ele falou assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele falava, chega a dizer assim, no capítulo 7, que ele queria cumprir a lei de Deus, que ele sabia que era boa, perfeita e agradável, e ele sabia que a lei não tinha nada de mal, mas à medida que ele tentava fazer, mais despertava nele a cobiça, mais nele despertava o pecado. E você fica, às vezes, lutando contra esse pecado porque você quer se livrar dele. E você começa a dar uma atenção muito maior ao pecado do que é o próprio Deus. E você começa a adorar, sem perceber, pelo desejo de querer se livrar dele. É como chiclete. Você quer se livrar dessa situação e quanto mais você quer se livrar desse pecado específico, mais você fica grudado com esse pecado. porque a estratégia que você está dando é dando muita ênfase desnecessária a um pecado. Ou uma ênfase muito desnecessária para o grão de areia que pode ser resolvido de outras maneiras. E você, às vezes, pega esse grão de areia, coloca dentro de um pote, coloca dentro de uma mala, e você começa a ter um problema com você. porque as nossas lutas, se elas não forem bem digeridas, se a gente não trabalhar bem nelas, elas se tornam em coisas monstruosas nas nossas vidas. E, às vezes, hoje, a gente está passando por consequências e as nossas lutas se tornaram maiores porque elas não foram, talvez, trabalhadas bem no passado, não foram digeridas no passado. Mas isso não significa que a gente vai viver o resto da vida dessa forma. Sabe? E a pior estratégia que o inimigo pode fazer é o silêncio. É você silenciar as suas lutas. Com vergonha, porque as pessoas não vão compreender o que você está passando, ou você achar que só você passa por essa situação. salmos 32. Veja o que é que o salmista, cheio de sensibilidade, ele fala para cada um de nós. 32, versículo 3. Enquanto eu fiz o quê? Enquanto eu me calei. Isso na versão NVI, capítulo 32, versículo 3. Coloca na NVI, por favor. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Você silenciar a sua dor, você calar a sua dor e você dizer assim, não, está tudo bem, não estou sentindo nada, está tudo ok. Ignorar os sentimentos que Deus deu para você. Sabe? Porque assim, sentimentos, irmãos, sentimentos nas suas lutas, eles são alertas de Deus para você, são bênção. se você está ficando muito triste, demasiadamente, isso é uma bênção de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus está sinalizando para você que tem alguma coisa errada. Se você está sentindo muito cansado, sem motivo, isso é um sinal que tem alguma coisa errada que precisa ser dada atenção a você. Se você anda muito, muito estressado por nada, isso é bênção na sua vida. Sério. É Deus dizendo para você que tem alguma coisa errada na sua vida que você precisa considerar. Tem alguma coisa na sua história que está desajustada e você precisa considerar diante de Deus. Você está muito ansioso ter alguma coisa errada. Ansiedade faz parte da vida da gente. Fica ansioso, fica empolgado por alguma coisa. Mas se você percebe que você está fora do seu normal, isso é bênção de Deus sinalizando para algo que você tem negado e para algo que você tem colocado debaixo do tapete dizendo que sua vida está boa e está perfeita. Que você é crente, que você segue a Jesus e que você não pode demonstrar nada disso, porque você vai sempre para a igreja. Isso não é ser igreja. Ser igreja é confessar os nossos pecados, é confessar as nossas fragilidades e a gente falar o que está no nosso coração. Porque a nossa relação com Jesus Cristo não é a relação do Senhor que eu dou graças porque eu não sou como aquele pecador que não peca, que não faz isso, que não fico ansioso, que eu estou sempre bem, que eu estou sempre contente, que eu estou tudo bem com a minha vida. Isso não é ser igreja. Mas ser igreja é a gente confessar Senhor, como eu preciso de Ti. Senhor, eu estou sentindo isso palpitar no meu coração. Senhor, eu estou me sentindo desgastado, eu estou me sentindo cansado. Eu não sei o que é que eu vou fazer. eu não sei o que é que eu vou falar. Isso é a gente ser igreja e permitir que Deus mude a gente e comece a vir uma transformação na nossa maneira de pensar por meio da sua palavra. A gente vai chegar lá. Aqui em Salmos 32, versículo 13, fala, enquanto eu me calei, os meus ossos definharem. Enquanto você se calar, enquanto você ficar na sua negação, dizendo que você é crente, crente, não pode ter nenhum problema porque você vai na sua igreja e na igreja todo mundo é perfeito, ninguém fala de nenhum problema e você não vai contaminar a sua igreja com as suas dificuldades. Você vai se definhar com seus gemidos o dia todo. Versículo 4, fala assim, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Versículo 5, Então reconheci diante de ti o meu pecado e não me cumbri a minha iniquidade e disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe, esse pecado aqui a gente também pode considerar ele para um erro no alvo. Todos nós nascemos com algum defeito no alvo. Nós nascemos com um parafuso solto. Todos nós. todos nós temos. Por mais que a gente mostre que a gente é muito correto, embora a gente estude para não demonstrar, embora a gente aprenda a maneira de se lidar socialmente, embora a gente faça tudo direitinho socialmente, mas nós, todos nós, temos um parafuso solto. Se vocês conviveram comigo vão perceber. Tem alguma coisa estranha ali? Tem. Porque o pecado habita dentro de mim. E Jesus também habita. Porque todos nós nascemos com um defeito não ajusto nenhum sequer. e já reconhecer isso já deu um grande passo na nossa história cristã. Só que com o passar do tempo, às vezes a gente esquece que nós temos a natureza de pecado. Vou falar isso daqui a pouquinho. Lá o que Tiago fala sobre isso. Esse paradoxo dos justos, dos filhos de Deus que a gente tem. Então, você tem dentro de você as suas lutas invisíveis, mas que são reais. E que as suas lutas não são únicas, não é só você que tem lutas. Todos nós temos lutas com cores ou ângulos ou situações diferentes. E talvez você tenha uma das piores lutas que é dizer assim, meu Deus, eu não entendo porque eu tive os melhores pais do mundo, eu tive a melhor família do mundo, eu tive tudo melhor no mundo, na melhor igreja, na melhor família, dos melhores pastores, dos melhores de sair. Meus pais eram super atenciosos e eu tenho um conflito que eu não sei a origem dentro de mim. Porque tem pessoas que têm conflitos, elas conseguem mapear e identificar que o conflito foi na infância. Outros conseguem mapear que o conflito foi isso. E eu não consigo, eu tive tudo de bom, mas tem um grande conflito. E eu não sei onde achar o responsável por isso que eu estou passando. então cada um de nós tem uma luta porque a gente nasceu com já predisposto. Nós não somos apenas resultados do meio externo, mas dentro de nós. A natureza do pecado ela está aflorando dentro de nós. E ela nos regulariza completamente dentro de nós. Então veja como é complicado nossa vida, a gente consegue descrever e que caminho a gente vai tomar como igreja. O que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas lutas. Gálatas chega a dizer que a gente cada um leve as cargas uns dos outros. E lá em Tiago capítulo 5 versículo 6 hoje eu estava tendo comunhão nesse versículo com o Senhor e assim para mim foi muito gostoso e assim algumas palavras surgiram para mim e eu quero compartilhar com vocês. A oração da fé a partir do versículo 13 na versão NVI fala assim alguém sofrendo entre vocês que ele ore alguém que se sente feliz que ele cante louvores é o que Romanos fala vamos chorar com quem chora e vamos festejar com quem está festejando alguém doente entre vocês que ele mande chamar os presbíteros da igreja que estes orem por ele ungindo com óleo em nome do Senhor a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará além disso se houver cometido pecados ele será perdoado versículo 16 portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz nesse versículo aqui a gente tem um paradoxo que é justos que oram uns pelos outros e justos que confessam seus pecados uns para os outros porque a gente tem a impressão que a gente tem que pessoas justas elas nunca cometem pecados justos nunca erram elas são pessoas infalíveis e é por isso que a gente olha para as outras pessoas e fala assim não, aquela pessoa falando tal a igreja lá o pastor é infalível e aqui esse versículo ele está falando de pessoas justas pecadoras que confessam seus pecados umas para as outras isso é um paradoxo porque nós fomos nós somos pecadores mas nós fomos justificados por Jesus Cristo Jesus Cristo nos deu a autoridade de a gente orar um pelos outros mas Jesus Cristo também nos deu essa liberdade de a gente falar dos nossos pecados uns para os outros porque quando a gente fala dos pecados uns para os outros a gente começa a ser curado porque pela oração e pelo confessar uns com os outros começa a haver cura começa a haver restauração e começa a sair o medo e o pavor de que nós somos os piores pecadores de toda a terra e a gente começa a perceber que o outro também tem dificuldades e tem fragilizados como é bom a gente sentar na mesa uns com os outros e começar a falar das nossas histórias e conhecer e quando a gente vê você está falando da minha história a minha história também é assim e a gente começa a criar laços ligados com o nosso Deus então igreja ser igreja não é você ir para um lugar para mostrar que você é mais santo do que o outro mas ser igreja é você se permitir conhecer as pessoas do louvor ver quem está o irmão lá do louvor que está cantando a mão lá e você às vezes vai para a sua casa nem tem contato com aquele irmão e vai com aquela imagem aquele irmão ali é super perfeito a vida dele é perfeita mas se você quiser ser igreja e você quiser conhecer aquele irmão do louvor a irmã do louvor e conversar com ele conversar com o pastor conhecer a história deles você vai perceber que nas histórias deles existem fragilidades existem situações que você vai se identificar e você vai se tornar mais forte ainda porque um vai começar a dar a mão um para o outro não porque todo mundo é perfeito mas porque somos fracos e a gente precisa de quem? de Jesus Cristo e a gente não precisa esconder o nosso grão de areia porque todo mundo também tem um grão de areia todo mundo está tentando esconder seus problemas suas lutas mas na igreja a gente não precisa esconder a luta de um com o outro a gente pelo contrário na igreja e esse é o sonho que eu tenho e que eu vejo isso acontecendo é a gente ter mesas onde a gente senta para ter comunhão um com os outros e a gente tem liberdade para falar e segurança de que eu estou abrindo meu coração para os irmãos não para ser julgado mas para ser ajudado não para receber uma coisa assim não o que você está fazendo está certo você está certo a gente não está não é para isso igreja para a eleição para a gente dar voto para quem está mais certo está mais errado não para isso mas a gente é igreja para abrir nossa mesa acolher o outro orar juntos um pelo outro compartilhar as nossas dores também que a gente tem e nisso o Senhor vem salvando e modificando a gente porque as vezes quando você passa por um problema você passa por uma situação você acha que só você está passando por isso o outro também passa e a gente precisa também ser ajudado e ajudar os outros abrir o nosso ouvido também marcar para ir na casa do outro chamar o outro para ir na nossa casa para ouvir o outro e para falar para o outro para um ministrar para o nosso coração um do outro a gente não está procurando quem é mais certo e quem é melhor do outro nem isso que a gente está procurando de que adianta a gente vai dar o carimbo aqui não essa pessoa está certa essa aqui está errada não é sobre isso é sobre a gente acolher e orar um pelo outro orar pelo meu pecado e você orar pelo seu pecado e haver cura foi isso que Tiago está falando aqui portanto, confessem não escondam mas falem os seus pecados uns aos outros sabe? quanto mais forte você for você vai impressionar as pessoas você vai ser aquela pessoa poxa ah, que pessoa inteligente que pessoa capaz mas saiba as pessoas vão se distanciar de você porque a gente fica intimidado quando a pessoa é super hiper capaz porque a gente começa meu Deus quem eu sou eu não vou chegar perto daquela pessoa é o santo dos santos eu vou ficar vou nem chegar perto da pessoa porque se eu chegar perto da pessoa ela vai saber todos os meus pecados minha vida vai ser revelada perante dela deixa eu me esconder porque é muito santo eu não vou nem chegar para não contaminar a santidade da pessoa e o que acontece com muitos pastores isolamento da congregação e depois entra em depressão e alguns casos entram em suicídio porque tem que demonstrar uma santidade um testemunho que tem dado tem que dar para a congregação de perfeição e uma uma veneração pela congregação por aquele aquela figura imperfeita sem dúvida a gente tem conversado precisa haver respeito precisa haver reconhecimento de autoridades mas a gente não pode venerar e achar que são impecáveis porque se acontecer isso eu vou ser uma das piores pessoas que vai sofrer tanto porque eu vou estar dentro do meu castelo no meu trono onde as pessoas não vão chegar perto de mim mas se nós criarmos e esse é o meu sonho da comunidade onde a gente tem confiança de abrir o nosso coração sabendo que o outro não vai pegar nosso pedido de sentimento vai irmãos olha para o fulano de tal que está e conta a história toda a gente sabe disso tem esse momento seguro a gente vai estar num ambiente seguro de ajudar uns aos outros fazendo o que aqui Tiago fala vou ler de novo Tiago fala assim portanto confessem os seus pecados quem são esses que estão confessando os pecados são os mesmos justos que estão orando uns pelos outros uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados porque a oração de um justo é poderosa e eficaz ou seja quem está orando são os justos pecadores os pecadores justos são os justos que são justos não porque são ausentes de pecados mas são justos porque acham em Deus a sua reconciliação são pessoas frágeis assim como até mesmo Elias que era assim como nós que a gente tem Elias talvez não a gente mas os judeus tem Elias como o máximo ali da representação dos profetas mas Elias também tem as suas dificuldades tem as suas lutas como eu e você também tem as suas lutas mas a gente pode não silenciar nossa dor mas achar entre nós amigos e irmãos e que a gente possa confiar não precisa vir para a congregação e falar para todo mundo isso aí não faça isso não não faça isso não ache pessoas em que você pode falar um pouco da sua dor compartilhar os seus sofrimentos e achar irmãos os conselheiros não para dizer para você que você está certo mas para derramar a sua alma o outro derramar também a sua alma e uma coisa também eu tenho certeza irmãos a gente nunca vai estar resolvidos os nossos problemas nunca vão estar resolvidos completamente nunca a gente vai estar tudo resolvido nessa vida a igreja sempre vai ter problemas a gente vai ter problemas para viver mas a minha esperança é que nós sejamos pessoas resolvidas os problemas nossos talvez não vão ser todos resolvidos mas nós vamos ser pessoas resolvidas com os nossos problemas e a gente vai ser também irmãos em que a gente vai poder estar com a nossa fragilidade ajudando um ao outro acolhendo um ao outro dando apoio um ao outro para continuar dando a próxima abraçada talvez você vai continuar com o seu problema talvez depressivo talvez com a sua ansiedade mas agora você vai saber que você não vai estar sozinho você tem o senhor e tem os irmãos você vai saber que é possível conviver mesmo com a sua ansiedade conviver com ela e perceber quando ela estiver no alto grau que você precisa parar para meditar se concentrar considerar do senhor ir para o seu secreto conversar com outras pessoas servir se doar um pouco mais porque todas essas coisas irregulares que tem dentro de nós é uma demonstração nós somos carentes de Deus e das pessoas também nós precisamos estar juntos com o rebanho de Deus nós precisamos orar uns pelos outros a gente precisa ouvir um ao outro a gente precisa derramar às vezes nossa alma diante do outro e o outro também se derramar e a gente vai crescendo junto vai desenvolvendo juntos a gente vai caminhando e sem dúvida quem está de fora vai dizer assim mas vocês são muito unidos vocês são cheios de Deus é a comunhão é ser a igreja é essa vida de nós que vai fazendo isso em nós vai nos fortificando os nossos laços semana passada eu falei e vou repetir de novo os vasos chineses eles são existem vasos chineses são famosíssimos e caríssimos sabe por quê? porque eles são vasos que foram quebrados um dia e eles não foram jogados fora mas eles foram trazidos de volta para dentro de casa e eles foram remendados com fios de ouro esses vasos tornaram valiosos quando você vê as famílias unidas se vocês olharam a minha história eu e Lívia a gente tem vários grãozinhos e tem várias veias de ouro ali que foram colocadas que o formato é diferente do seu que tem que ser diferente mas o que nos une é essa veia de ouro que a gente foi colocando na nossa história que vai remendando e que vai nos tornando mais fortes como casais não é a ausência de problema que vai gerar na gente a família perfeita que a gente vê nas fotos né mas é a convivência e as fotos não dizem o que realmente somos teve uma outra mensagem que eu trouxe aqui a foto que a gente foi para os Estados Unidos que foi a viagem do sonho da família passou o ano todo planejando não fui para restaurante não ia para nada foi o ano da Pindaíba para a gente poder usufruir dos benefícios de uma viagem internacional a gente chegou lá na viagem e a gente tem uma foto que botou a foto lá e a foto linda maravilhosa e aí eu compartilhei com vocês vocês não sabiam a história que estava acontecendo por trás eu vou falar eu falei no dia eu vou falar para quem não estava aqui a gente chegou nos Estados Unidos no dia a gente até gripou aqui saiu com com uma gripe porque a gente sabia que era se fosse covid a gente dizia que era covid na época foi dois meses antes estava tendo covid na China não estava tendo aqui ainda a gente chegou lá foi aqui do médico o médico falou vou passar receita de antibiótico porque vocês talvez entrem lá não podem entrar com antibiótico tomem esse antibiótico viajamos chegamos lá pegamos o carro fomos para Orlando viajando viagem gostosa tentamos ligar para a Evelyn a médica que tem aqui para indicar algum remédio chegou na noite lá chegamos na casa que a gente tem alugado ficou lá na casa maravilhosa vamos dormir pronto dia a gente já vê o parque todo mundo empolgado o sonho da vida quando eu acordo de madrugada Lívia e Rogério acordam que a gente está sem A sem conseguir respirar e vamos ligar e para onde vai ligar para onde o hospital vai ligar e só ocorre que a menina está sufocando está morrendo e eu começo a passar mal começo a ligar lá e consigo ficar nervoso sem conseguir entender aquela agonia aquilo passar mal por fim a gente consegue ligar para o a emergência deles lá o SUS deles lá chegam de imediato atendem e tal se comunica no outro dia de manhã chega um médico lá pelo plano passa antibiótico aí a gente vai para não perder o dia já que a gente passou de tudo em casa assustado abalado a viagem do sonho por um pouco e a menina doente a menina fraca lá a gente alugou um carrinho não, não tem lugar do carrinho mas teve que alugar um carrinho para a menina ficar o tempo todo no carrinho aí fomos lá para para esqueci o nome lá da Disney que é um parque de graça bem bonito sai do carro lá um vento frio agoniante a gente entrando dentro das lojas agoniado sem casal sem roupa porque aqui é verão lá é frio estava um frio terrível vamos tirar foto vamos tirar foto corre para dentro do carro vamos embora quem está vendo o Instagram disse não viagem perfeita família perfeita tudo maravilhoso né a gente claro a gente não vai ficar mostrando as coisas só para os íntimos só para as pessoas próximas igreja essa é isso a gente tem essa liberdade de contar a nossa história né claro depois aí ficou assim a viagem foi foi maravilhosa mas foi desafiante né porque a gente era de madrugada tinha que acordar para dar o antibiótico eu também adoeci também uma espinha que foi que virou uma coisa foi aquela viagem assim maravilhosa mas cheia de desafios que a gente aproveitou bastante mas que quem está de fora às vezes só a beleza e você acha que os outros não estão passando por lutas tem lutas todos nós temos lutas e a gente não precisa usar máscara na igreja a gente pode ser amigos e irmãos por isso que a gente vai parar de pedir por pessoas aqui na igreja e pedir Senhor manda amigos e irmãos que a gente possa se abraçar que a gente possa se ajudar que a gente possa achar caminhos entre nós nessa luta perceber que a gente não está sozinho que a gente vai carregar a carga um do outro que a gente está ali juntinho para sermos abençoados que o outro irmão embora ele possa parecer muito forte muito poderoso mas ele também tem as suas fragilidades tem suas debilidades um precisamos uns dos outros que o Senhor nos abençoe na próxima semana a gente vai encerrar essa série falando sobre e Obrigado.